Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa família diária, com alegria eu acolho você que está comigo todos os dias e você que chega aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, no cantinho da sua tela aí tem um sininho, né? Então clica em inscrever-se, clica no sininho, ativa as notificações, ao longo aqui da nossa reflexão, coloque algum comentário, nem que seja um amém, isso é importante pro YouTube entender que somos relevantes e nos mostrar pra mais pessoas. Passamos de novecentos mil inscritos aqui nesse canal que tem como prioridade a palavra de Deus, diariamente, a liturgia da igreja, a humilha do padre todos os dias aqui, fazendo ecoar o evangelho que a igreja proclama de primeiro de janeiro a primeiro de janeiro, a gente segue juntos e estendo a mão pra você, vamos fazer esse canal chegar em um milhão de pessoas o quanto antes, então pegue esse vídeo, se essas palavras aqui diariamente fazem bem pra você, divulgue, pega o link, manda no WhatsApp, eixo todo mundo nos grupos, vamos fazer essa palavra crescer, esse canal crescer pra glória de Deus. Vamos ao evangelho de hoje, João capítulo seis, versículo de um a quinze e diz assim, naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes, Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a partir de hoje, nós vamos entrar numa grande leitura do capítulo seis do Evangelho de São João. Nesse capítulo seis, nós vamos lê-lo até sábado da semana que vem, pulando só o domingo, depois de amanhã, que são as liturgias do domingo, da Páscoa, né? Então, são trechos mais selecionados do Evangelho. Mas na leitura corrente que a gente faz, a igreja reserva para nós esse dia, hoje, sexta, amanhã, sábado e pelo domingo. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para lermos esse grande capítulo, que é o capítulo seis do Evangelho de São João, que é um evangelho decisivo no ministério de Jesus, um capítulo decisivo na compreensão da obra de Jesus, porque vai terminar lá no outro sábado, Jesus dizendo assim, essa multidão que veio tá indo embora, né? E Jesus fala só pros doze apóstolos, cara, vocês também querem ir embora. E nós vamos entender que toda a confusão, que toda a euforia com desilusão, gira em torno da compreensão do pão vivo descido do céu da Eucaristia, que tem como ponto de início, o milagre de partida, o milagre de hoje. Mas tudo isso por quê? Porque nós estamos aqui dentro de uma pedagogia, presta atenção nisso, nós temos o tempo da Páscoa, então nós vamos compreender quem é Jesus, quem é o ressuscitado. Aí nós ouvimos no Evangelho de ontem, né? Ontem, antes de ontem, Jesus conversando com Nicodemus e dizendo, ora, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferem às vezes a treva do que a luz. Aí no Evangelho de ontem, aquele que aceita as palavras que eu digo, aquele que rejeita as palavras que eu digo. Portanto, o ser humano precisa se decidir diante de Jesus, das suas palavras, né? Mas esse Jesus, que eu escolho ou não por ele, ele não é só palavra, ele é sacramento, ele é pão, ele é Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia. Então, é importante a gente ter esse pano de fundo na nossa cabeça pra gente entender a liturgia da igreja, pra gente entender os evangelhos. Então, veja, queridos, uma coisa, e essa coisa é importante, é pegar o evangelho de cada dia, pegar páginas da Bíblia, pegar um assunto, entender o que Jesus quis dizer e tirar um ensinamento pra minha vida, que me motive, que me dê ânimo, que me dê esperança, que me ajude a parar de pecar e exercitar virtudes. Mas o evangelho, ele não é só isso. O evangelho, ele é uma grande escola de revelação sobre quem é Jesus e sobre os sacramentos que Cristo instituiu, deixou sob entendido nas páginas do evangelho. Então, esse tempo da Páscoa é, sim, para nos animar, para nos dar esperança, mas esse tempo da Páscoa também é pra gente entender quem é Jesus e essa coisa. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, mas vai haver um julgamento. Deu o seu filho para que o mundo seja salvo por ele, mas nós precisamos aderir a ele, aderir ao que ele fala, o seu evangelho. E no evangelho ele fala da Eucaristia. Então, assim, é importante que a gente siga, né, até sábado que vem essas humilhas aqui, essas leituras do evangelho, pra gente entender o quanto a Eucaristia, critério de salvação, de adesão a Jesus. Mas tudo começa no milagre de hoje. Jesus viu uma grande multidão que vem até ele. As pessoas do evangelho vão até Jesus por causa das curas que ele faz em favor dos doentes. Jesus que é profundamente misericordioso, né? Mas Jesus que nessa misericórdia, nessa gratuidade, começa a revelar umas verdades. E Jesus não fica exigindo muito das pessoas logo de início. Ele vem do jeito que você quiser e ele dá o que você pede. Mas aí agora ele vai começar a propor um caminho que passa por aceitar que ele é o pão da vida, que ele é a Eucaristia. Então ele vê a multidão, ele se compadece, aí ele pergunta pro Felipe onde vamos comprar pão, né? Pra toda essa, pra todo esse povo. Aí Felipe vai dizer Jesus, mas nem duzentas metros de prata pra gente dar um pedacinho de pão pra cada um. É muita gente que o senhor reúne. Aí André, irmão de Pedro, diz ó, tem um menininho aqui com cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso pra tanta gente, né? É de fato, isso não é o suficiente, tá longe de ser o suficiente. Mas Jesus pede esses pães, esses dois peixes e aqui vai começar o milagre da multiplicação, que é o único dos milagres que está nos quatro evangelhos. Esse milagre aparece seis vezes no evangelho. Tem duas multiplicações dos pães em Mateus, duas em Marcos, uma em Lucas e essa aqui em João, que vai permitir e vai desencadear então um grande discurso, né? De Jesus sobre o pão da vida. Mas veja, Jesus então multiplica o pão. E claro, pra suprir uma necessidade, algo muito imediato, Jesus multiplicou o pão, pão mesmo, né? Pra suprir a fome daquelas pessoas. E aqui fica subentendido implicâncias da Eucaristia. Crer em Jesus Eucarístico implica partilhar o pão, cuidar da miséria do outro, né? Mas existe um pão que todo ser humano precisa, que é muito mais que um pão material, é o pão que vem das mãos de Jesus. Jesus tomou os pães em suas mãos, deu graças e distribuiu. Todo ser humano tem fome desse pão, do pão que não veio da padaria, do pão que não vem do suor do meu trabalho, do pão que vem da mão de Jesus. Ele pega da graças. Eucaristia, em grego, significa dar graças, né? Ele eucaristizou aqueles pães, né? E aquela oferta tão humana é o que temos pra dar cinco pães e dois peixinhos, é o nosso esforço, é o nosso pouco. Mas quando o que eu tenho e o que eu sou vai para as mãos de Jesus, porque eu não quero negar nada a ele, porque eu quero me unir cada vez mais a ele, milagres acontecem. E é interessante, o evangelho diz que vendo o que Jesus tinha feito, depois que todo mundo come e fica satisfeito, querem fazer Jesus virar rei, né? Querem fazer Jesus imperador, governador, prefeito da cidade, notando que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei desse sistema aqui, né? Jesus se retira de novo sozinho para o monte. Por quê? Porque Jesus não veio pra ser rei, manda chuva, Jesus veio pra ser pão, Jesus não veio pra governar e usufruir das pessoas e do mundo. Jesus veio ser auxílio para as pessoas e para o mundo, Jesus veio ser salvador, Jesus veio doar-se a si mesmo. Portanto, meus irmãos, quando a gente compreende direitinho, né? A beleza da multiplicação dos pães, uma das coisas que vai sendo curada em nós é o nosso desejo de ser rei, rei dos outros, né? O mandão de tudo. Porque quando a gente recebe Jesus é para sermos um outro Jesus. Quando a gente recebe a Eucaristia é para que a nossa vida seja uma Eucaristia para o mundo. Então, um dos frutos da compreensão madura, do sacramento da Eucaristia, de estar em comunhão com Jesus, é justamente que a nossa vida seja um dom para os irmãos. E independente se a gente sente hoje que diante da vida eu tenho muito, eu tenho pouco, né? Mas o que é isso? Pra tanta gente, quem eu sou diante dos desafios que tem? Levemos tudo às mãos de Jesus. E a gente faz isso através da missa, através da Eucaristia. Vá mais vezes na igreja, não vai só de domingo, não. Sabendo que se você for em algum dia além do domingo, não desobriga de ir no domingo, né? Mas eu sei que você entende isso. Mas você tinha para eu pensar que talvez você pudesse ir mais vezes à igreja, comungar mais vezes, participar de mais missas. Eu não sei quais são as suas lutas. Participe de missas em favor dessas lutas, dessas metas, dessas provações, desses sonhos. Eu não sei em que área da sua vida parece que só tem cinco pães e dois peixes. Em vista disso, vai numa mesa a mais, participe de Jesus. Hoje eu venho aqui participar dessa Eucaristia. Hoje eu venho aqui comungar em favor disso aqui, ó. Porque nisso aqui eu só tenho cinco pães e dois peixes, mas a tua mão tudo cresce, tudo se firma, tudo se multiplica. Então meus irmãos e minhas irmãs, vamos a Jesus, que a partir de hoje esse evangelho vai começar a nos pedir algumas coisas e algumas compreensões a respeito de quem ele é, ele é o pão da vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.